Para mim ser freelancer é não ter um trabalho certo, no fundo. Para mim é gostar-se muito daquilo que se faz. Ser independente, conseguir estar independente. É uma ferramenta de trabalho. Acabou por ser algo natural e algo que veio com o tempo. É ser escravizado, literalmente. Conseguir ter mais controle da criatividade. Não há horas para começar, não há horas para terminar. Dá também alguns gostinhos muito bons, mas até chegarmos a estes gostinhos bons e estas vitórias, temos que passar por muito. No Minho, o Tardo é rigorosamente o pesadelo. O espírito de um lobo tomava conta da pele da pessoa e ele saía dali a correr por vales e montes. E aquilo caminhou sempre. Ao lado da Ponta Ribeira Verde, foi embora. E o meu pai dizia, minha mãe dizia que era o Tardo, que andava àquela hora. Como pessoa, o Fábio é simplesmente fantástico. Portanto, é quase uma pessoa única. É um indivíduo muito forte, muito baseado nos treinos da força. Mas depois, na vida pessoal, é um bocadinho o oposto dessa situação. É muito amigo das pessoas, é um indivíduo bastante calmo. Começamos inicialmente a treinar kickboxing, e foi aí que nos conhecemos. Depois, começamos também a treinar os dois aqui mais na parte do ferro. Entretanto, deixamos o kickboxing e começamos só os dois mesmo a treinar musculação. Foi aí que nos conhecemos. A partir daí, éramos parceiros de treino. A partir daí, éramos parceiros de treino. Ligados por todas as luzes, caralho! 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 Ligados por todas as luzes, caralho!